Eu vi os canários da terra tentando fazer o ninho na beira do telhado, só porque não tinha espaço e todo o material que eles colocava caía no chão. Aí eu achei este pedaço de bambu e eles aceitou. Eles têm muita pressa e trabalham duro procurando os materiais do ninho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.